Olá pessoal, sou o Robson da Catiúcia. Eu sou a Catiúcia do Robson. Nós somos do canal Goianos na Ilha da Madeira. Nós estamos hoje aqui na mostra da poxa e do mel, aqui na freguesia de Serra de Água, no Conselho de Ribeira Brava. Gente, imagina só a junção de mel, que aqui na Madeira é fantástico, e poxa, que é a bebida típica aqui da Ilha da Madeira, tradicional mesmo. Lembra a nossa caipirinha. Muito bem, e hoje nós vamos mostrar para vocês como é que está a festa aqui. E convidamos você a participar juntos com a gente aqui hoje, tá bom? Nesse vídeo, vamos lá! Bora! Gente, a festa já começou aqui, bem na entrada, a espetada amadeirense, que é o autêntico churrasco aqui na Ilha da Madeira, e é feito, ó, do pau de louro. Vou mostrar para eles aqui, amor, ó. Pau de louro aqui, espeta, né, a carne é temperada com raspa desse pau de louro, espeta a carne aqui no pau de louro e depois só partir para o braço. Aqui tem poxa, ó. Poxa de que que é essa? Essa aí, a gente tem limão. De limão. Regional, maracujá. Maracujá. Tangerina. Tangerina, olha aí, ó, poxa. A festa da poxa tem poxa, já na entrada da festa tem muita poxa aqui. Tá certo. Vamos andar mais. Tangerina. 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 Ó, carne de medalhas, ó. Carne de medalhas? Ó, aqui, que bonito, ó. Prontinha. É, prontinho, prontinho vai pro pau, com o bolo do caco. E o bolo do caco tem aqui do lado, ó. Cadê o bolo do caco? Aqui o bolo do caco, aqui. Aqui o bolo do caco, ó. É assado ali, ó, na hora. Ali com chouriço. E esse aqui é com mandeca, ó. Oh, é bom, hein? Aqui é o bolo do caco. E o bolo do caco, ó. E o bolo do caco, ó. Muito importante também valorizar o artesanato aqui do Madeirense. Aqui tem uma barraca que mostra, né? Isso aqui é o senhor Adriano Pestana, aparece lá. É, o senhor Adriano Pestana é um artesão que produz aqui, ó, vários produtos de madeira. E o principal, né, aqui, dessa festa, por exemplo, é esse aqui, né? Que é o caralhinho, que é o usado, né, pra fazer a mistura da poncha, maceta, fruta. E faz assim, ó, e ele funciona como um liquidificador manual, né? Olha que criatividade, né? Tem colher também? Tem colher, olha o tamanho da colher aqui. Ó, esse aqui é bom pra fazer doce de leite, olha o que você vê. Fazer o doce de leite goiano. Aqui também deve fazer uma empada, né, homem? Ó, empadão goiano aqui, hein? Ó, empadão, ali tem mais ali no fundo, pra colocar uns petiscos. Caba de frio aqui, olha. Muito bom. Música Olha, aqui tem outra casinha O Sr. Luiz Jesus De artesanato Está saindo a poncha Eu quero ser filmado Então, está sendo filmado Você lembra de mim? Não, não lembra de onde? Não se lembra das missas do parto Ah, foi! Estão tentando de lutar Das missas do parto Agora sim Estamos aqui na festa da poncha E o bom da festa e de qualquer lugar que você vai tomar a poncha A menina Vale está aqui fazendo uma pescadora Olha isso que maravilha Quando fica pronto Fica maravilhoso Fez muito hoje? Hoje ainda não Hoje ainda não? Hoje ainda está cruzado É Outra coisa que é tradicional também quando se toma a poncha É comer o amendoim E depois que a gente come o amendoim A gente joga a casca no chão E pisa E quem faz na sorte Entendeu? É assim que faz gente? É assim não é É isso aí Estava comentando com o Robson Que a festa é a festa da poncha E do mel Eu estou achando gente Que a maior parte do mel aqui está mesmo dentro da poncha Com certeza Eu acabei de pedir uma poncha aqui agora Para experimentar para ver se o negócio está bom mesmo Está aqui Essa é a poncha regional Então vou na festa da poncha Com certeza teria que experimentar né Vamos que vamos Claro Bom demais a conta Saúde E tem mel viu Gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mostramos um pouco aqui da festa da poncha E do mel Já aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho né Para ser notificado quando tiver um vídeo novo E deixa seu comentário também É se inscreve no canal do papai e da mamãe Não serve hein É isso meu bem É isso mesmo Vamos continuar Vemos vocês então No próximo vídeo Nós somos os calourinhos Na Ilha da Madeira E aí